Maria Adelaide, é um prazer estar aqui com você. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o seu novo espetáculo, que está em cartaz no Rio, Frida e Diego. Quando você se deparou, antes de escrever, com um material tão vasto quanto é a obra da vida e a obra de Frida Kahlo e Diego Rivera, como é que você conseguiu localizar o tema para a narrativa mesmo dessa dramaturgia? É que todo mundo fala de Frida. As pessoas hoje em dia falam muito mais de Frida do que Diego. Claro que quando ela casou com o Diego, o Diego era muito mais famoso. Ele tinha uma projeção mais continental até que mundial, porque ele era muito celebrado e muito respeitado e adorado nos círculos intelectuais dos Estados Unidos. O Rivera já tinha feito uma série de trabalhos. Então, ela casou com ele e quando ela casou com ele, ele era estrela, entendeu? E ela era personalidade. E acho que se não fosse Diego, talvez ela não se tornasse a artista que ela se tornou. Que ela é uma artista extremamente pessoal. Você vê que a obra dela é a vida dela. Ela se conta através das imagens que ela cria, que são imagens extremamente dolorosas. Mas a relação deles foi de uma riqueza. E uma relação que está além de qualquer rótulo, entendeu? Não dá para você... Ah, porque os dois se traíam mutuamente. E daí que eles se traíam. Era a relação deles. Era o trato deles. Era o código deles. Isso não tem a ver. O mais importante é o que isso significou para cada um deles. Como cada um deles vivenciou. Como traduziu isso na sua obra. Então, quando eu comecei a ler a correspondência deles e os diários, eu enlouqueci, sabe? Quando eu comecei a ler também a autobiografia do Diego, que é extremamente fantasiosa, porque ele era um homem que fantasiava muito e contava... Era um grande mentiroso. Mas devia ser... É, mas devia ser... É muito divertido, né? Eu, sabe, eu fiquei fascinada. Eu fiquei fascinada com a correspondência dela para os amantes que ela teve, para aquele Nick, porque ela realmente se apaixonou, que foi a grande paixão dela depois do divórcio, né? Sem dúvida que foi o Nick. Isso tudo me fascina. Isso tudo me interessa. Isso tudo realmente revela, mais do que qualquer outra biografia, aquilo que eles são, aquilo que eles eram e do modo como eles viveram. Assim, então, eu me apaixonei. Eu preciso me apaixonar pelos meus personagens, porque se eu não me apaixonar pelos meus personagens, eu não vou conseguir escrever sobre eles. É disso que se trata. Só mais uma observação ainda sobre Frida. É possível transformar dor em arte? Claro que é. A gente faz isso o tempo todo. A gente faz... Eu diria que a maior parte da arte, da literatura e da música, ela é muito mais feita de dor do que de alegria. A alegria... É bom a gente viver a alegria, mas, na verdade, ela não rende tanto. Ela não rende tanto, assim, do ponto de... É, a gente se alimenta mais, se nutre mais da dor do que da alegria. Essa é a verdade.